Olá galera, tudo beleza? Eu sou o Fabrício Pico e estou começando aqui mais um vídeo para o meu que deu para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Carinha, como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo beleza? Espero que sejam todos bem. Galera, hoje, como algumas pessoas aí pediram, eu vou mostrar para vocês como é que é. Eu mostrei como é que eu economizo água, lavando as calçadas e tal. E pediram para mim fazer o vídeo na prática, como é que é quando está enchendo o barril. Então, está chovendo aqui, como vocês podem ver. E eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona aqui, beleza? Mas antes de eu mostrar aqui para vocês como é que está a chuva. Mas antes de eu mostrar para vocês, não deixem aí, galera. Inscreve no nosso canal, deixe o like, comece, compartilhe, ajuda a gente aí, beleza? Beleza? Seguem as nossas visualizações. Obrigado a todos que estão se inscrevendo, curtindo. Obrigado a todos aí, beleza? E a pedido aí que o pessoal que pediu, eu vou mostrar na prática como é que é. Vem, ó. Aqui é um deles, está vendo? Ó, cai aqui uma bica, está vendo? Aí, se quiser colocar a outra aqui, ó. Cai dali da bica, está vendo? Olha a chuva que está. E aqui é o meu esquema na prática. Como está a tempo de chuva, eu já deixo armado, né? Quando não está, e tipo assim, Ah, mas como é que você vai saber quando vai se ver? Sempre tem gente em casa. Então, quando eu não estou, estou trabalhando alguma coisa do tipo, a gente vem e encaixa. Quando a gente está em casa, e funciona assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Está vendo? Ó, está vendo ali, ó? Ó. Já está quase cheio. Ó, vocês sabem ali? Estufo de água ali, ó. Vem? Estufo de água. A água cai direto, galera, ó. Ó, está vendo? Aí, quando tem isso, tudo ele, a gente tem 240 litros aí para lavar calçada, água às plantas, ali também tem plantas, água às plantas, e economizar um bom corrigado. Aqui, ó. Tem isso aqui também, ó. Está vendo? Tem essa calça, essa edícula nossa aqui também, então a gente lava ela tudo. Então, esse é o meu jeito. Ó, galera, transbordou aqui, ó. Está vendo? Transbordou de água. Aí, quando... É tipo assim, aí a pessoa fala assim, ah, mas se você tem que esperar que o ver um pouco para sair a terra do telhado, para não ficar telhado, para não ficar colhado. É só fazer o quê? Quando transbordar assim, eu não tiro, eu deixo ali, entendeu? Deixo transbordar, transbordar. Por quê? Porque com isso a terra vai subindo e... e sai por fora, entendeu? Sempre fica limpo o barril, nunca está sujo, nunca. Então, essa é a minha... Essa é a minha... Na prática, quando está chovendo e quando está... Enchendo o meu barril. Aqui, galera, está vendo? Enchubeu, ensinando um pouquinho, ele encheu até aqui, ó. Só nessa chuvinha de água, ele já acabou de completar. Então... Aqui é a nossa edícula, aqui, ó. Nós fazemos o nosso churrasquinho. Colocar uma manguacinha ali. E tem umas plantinhas aqui, nós água... Que estão... No vídeo parece que está manchado, mas pessoalmente não parece tanto. Mas é por causa que faltou tinta ali, mas... Mas é... Mas no vídeo não parece que está tão manchado, não, galera. Aqui não sei o que acontece, mas... Aqui pessoalmente não está tão, não. Mas, enfim. O intuito é isso. Ó, aqui, ó. Transbordando já, né? Aí, assim, como eu estou aqui em casa agora, que eu estou de férias, eu vou... É... Se colocar outro aqui, ó, galera, Enche também, ó. Tá vendo? Como eu estou de férias, eu já vou tirar ele ali. Mas se eu não estou em casa, ou adianta estar em casa, ela coloca, mas ela não tira. Aí, quando eu chego, eu tiro. Ó, a chuva. Então, é uma boa maneira aí de você economizar água. Beleza? Então, ó, é bem funcional. É uma gambiarra? É. É uma gambiarra. Mas funciona. Tá certo. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve. Seja o like, ó. Vou tirar uma para como fazer a... A thumb. É isso aí. Deixe o like, comenta, compartilha. Ajuda a gente aí. Beleza? Obrigado a todos. Puuu!